Olá, eu sou o Leandro Percari, fundador do Instituto TFT Brasil e hoje eu vou compartilhar com vocês uma técnica muito simples, rápida e eficiente para você aliviar a ansiedade. É comprovada cientificamente, não precisa de remédio e você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer momento. Eu tenho certeza que em poucos minutos você vai sentir uma grande diferença no seu estado emocional quando você estiver ansioso para você se sentir mais calmo e relaxado na hora que você quiser. Essa técnica utiliza a respiração. Quando a gente controla a nossa respiração, a gente muda o estado emocional. É só você ver, quando você está ansioso, como é que está a sua respiração? Normalmente ela está rápida, curta e rápida, bem agitada. Quando você está calmo, a respiração é lenta também. E agora se você fizer o contrário, se você mudar voluntariamente a sua respiração o seu cérebro vai entender que você está no estado emocional correspondente também. Então se você quer agitar, você respira rápido, respira rápido e você vai ficar agitado. Agora se você quer acalmar, aliviar a ansiedade, basta simplesmente você respirar mais devagar principalmente soltar o ar devagar, tá bom? Faz um teste aqui, apenas três respirações junto comigo. Você inspira e solta o ar bem devagar. Mais duas vezes, inspira e solta bem devagar. Mais uma vez, inspira e solta o ar bem devagar. E então respira normalmente e muito provavelmente você vai perceber que você já está mais calmo apenas com três respirações. Agora aprofundando um pouquinho mais essa técnica quando você estiver muito agitado, muito nervoso, muito ansioso o ideal é que você fique um pouco mais de tempo fazendo um minuto no mínimo, talvez dois minutos ou um pouquinho mais até você sentir que se acalmou. E o ideal também é que você conte o tempo da respiração e tente soltar o ar no dobro do tempo. Então se você inspirar em dois segundos solta em quatro se você inspirar em três solta até seis mas você não precisa forçar para chegar no seis pense em soltar devagarzinho se não chegar no seis, chegar no cinco tá bom, tá? É importante que a expiração seja mais prolongada mais comprida do que a inspiração e também que seja uma respiração confortável, tá? Pratique no seu dia a dia, você vai sentir uma grande diferença a única contraindicação dessa técnica não faça ela muito tempo dirigindo porque ela pode te dar sono ela vai te acalmar quando você solta o ar devagar isso relaxa todo o sistema nervoso alivia a ansiedade mas se você estiver dirigindo pode ser que dê um pouquinho de sono então não faz isso muito dirigindo faz só um pouquinho, tá bom? Eu quero te convidar a conhecer um conjunto de técnicas muito simples e poderosas principalmente em conjunto com o TFT que é a forma de acupuntura sem agulhas que eu tanto divulgo e que tem ajudado tanta gente pra você aprender como aplicar esse conjunto de técnicas pra superar a sua ansiedade uma vez por todas clica no botão saiba mais aqui embaixo desse vídeo, tá bom? Eu te vejo daqui a pouquinho um grande abraço e até lá! E aí E aí looking at